A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. A Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, econômicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vem a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola. Mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resume-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e ir participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a Amsham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amsham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia, subscrevidores do canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o Araram-Ram-Cham. Um programa que lhe conta o que, de mais importante, se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos e que lhe conta o histórico dos produtos e dos bens e serviços que têm maior peso na relação entre Angola e Estados Unidos da América também. Falamos sobre aspectos culturais que ligam os dois Estados. A LAC oferece-lhe mais um Magazine de Negócios, semanalmente, à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da Amsham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Vamos anunciar os destaques para hoje. Dizer que o presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, Engenheiro Paulino Jerónimo, visitou recentemente o Centro de Alta Tecnologia da Aker Solution Enterprises, uma joint venture entre dois membros da Amsham, a Aker Solution da norueguesa e a Prodiamano Services, que é angolana e, claro, do presidente da Amsham. Nós vamos dizer que Angola já tem tecnologia para teste e manutenção de equipamentos subaquates com a produção de petróleo. É a primeira câmara hiperbárica ou equipamento do género na África subsaariana. Está localizada em Viana e recebeu a visita do presidente da ANPG, Engenheiro Paulino Jerónimo. Durante a visita, o Engenheiro Paulino Jerónimo diz que ter um equipamento desses aqui em Angola vai facilitar porque, muitas vezes, um dos problemas que existe é que sempre que esses equipamentos têm que ser testados ou têm que fazer manutenção, só para que as autoridades aduaneiras permitam a saída, são seis meses. E durante estes seis meses, o equipamento foi desmontado e, muitas vezes, não está a produzir. Mais o tempo de ficar fora, até a manutenção, podia ficar mais de oito meses ou um ano, e o que tinha impacto negativo na produção por causa da manutenção. O que é que vai acontecer? O impacto vai ser reduzido e o país terá melhores condições. E vai-se fazer agora, entre duas e quatro semanas, estas manutenções, um ganho enorme para o país, um investimento de 30 milhões de dólares da Aker Solutions Enterprises. Você vai saber mais sobre isso acompanhando a edição de hoje do nosso programa. Também dizer que o Presidente da República fez um discurso na cerimónia de abertura do 8º Congresso de Exposição de Petróleo Africano, o CAPE-8, a conferência de quatro dias, que termina amanhã, sobre o tema Transição Energética, Desafios e Oportunidades na Indústria Africana de Petróleo e Gás. O Presidente aproveitou para explicar sobre a preocupação de Angola e, de facto, dos países africanos, produtores de petróleo e gás, sobre o atual esforço para limitar os investimentos no setor por causa dos efeitos nas mudanças climáticas. Vai também ouvir mais dados sobre esse discurso. Para já, vamos para a música. O tema é Thrill is Gone com B.B. King e Stevie Wonder a marcar presença aqui na Hora da Mechada. Para o vejo a seguir. The thrill is gone The thrill is gone away The thrill is gone, baby The thrill is gone away The thrill is gone, baby Trilha's gone away from me Although I'm still alone But so lonely I'll be I'm free Girl, I'm free from your spare Oh, I'm free, baby I'm free from your spare And I know you're gonna look at my baby All I can do is wish you well I'll be over it all one day I know I'll be over it all one day, baby Like I know a good man should I'll be over it all one day We'll be singing one more time The thrill is gone, please The thrill is gone The thrill is gone away from me Yeah, the thrill is gone, baby The thrill is gone away from me I know I'll be over it all one day, baby Like I know A good man should I know I'll be over it all one day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby I know I'll be over it all day, baby Ouvimos B.B. King, The King of the Blues e Stevie Wonder aqui no tema Thrill is Gone a marcar presença nesta edição da What Adam Channel Estamos a acompanhar a Hora da Amcham Angola O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América Todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas aqui na LARC Voltemos às atrações dizer-lhes que esta semana está a decorrer e teve início nesta segunda-feira o oitavo congresso de exposição do petróleo africano Cape 8 o presidente da República de Angola João Lourenço fez um discurso na cerimónia de abertura deste congresso que reuniu ministros dos petróleos a nível da África presidentes de petrolíferas africanas entre outros responsáveis Vamos já avançar com essa informação mas antes de avançarmos para os ecos deste evento que ainda está a decorrer vamos recordar aos nossos ouvintes que o presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis engenheiro Paulino Jerónimo efetuou na última semana uma visita às instalações do Centro Tecnológico de Viana que é o primeiro centro desta envergadura na África Subsaariana tem um equipamento que se chama Máquina Hiperbárica que permite que se façam testes e manutenção de equipamentos subaquáticos para a produção de petróleo Engenheiro Paulino Jerónimo mencionou a importância deste investimento da Acre Solutions Enterprises que é uma joint venture entre a Prodiaman All Service, angolana, com 51% e a Acre Solutions, que é uma empresa norueguesa líder a nível dos serviços e sabe-se a nível mundial Engenheiro Paulino Jerónimo explicou que este projeto no país vai ajudar a poupar divisas e também contribuir, claro, para minimizar o impacto das manutenções no pequeno da produção já que esses produtos, quando têm que se fazer manutenção normalmente iam para o Reino Unido ou os Estados Unidos e muitas vezes ficavam só para sair levavam seis meses só para serem exportados e depois ainda levava o tempo de exportação que levava por aí mais de oito meses ou mesmo um ano o que tinha impacto a nível da produção porque enquanto estes equipamentos fossem para manutenção o poço tinha que ser encerrado e a produção de petróleo neste poço não avançaria portanto, vamos ouvir já a seguir o que nos diz o Engenheiro Paulino Jerónimo, Presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis a MPG, a Concessionária dos Direitos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Este projeto é muito importante para Angola e para todos os operadores petrolíferos em Angola já que até a instalação desta máquina que vem aí todos os operadores, quando tivessem problemas de teste ou numa tensão de equipamento subaquático eram obrigados a exportar para a Europa ou para os Estados Unidos O primeiro grande constrangimento que encontravam é o tempo de autorização para exportar o equipamento que muitas vezes chegavam a cinco, seis meses Com este centro, deixa de haver necessidade dessa exportação deixa de haver necessidade dessa discussão de cinco a seis meses com as autoridades afandagárias e passamos a mandar aqui o equipamento A vantagem deste centro é que pode testar, pode fazer manutenção e reparação de equipamento não só produzido pela ACA mas também o produzido por outras empresas como a FMC e outras Esta é uma grande vantagem Outra grande vantagem é, de facto, a passagem do know-how No contexto do conteúdo local, nós queremos não só produzir não só realizar os trabalhos aqui mas também queremos que o know-how seja passado para os angolanos que daqui a cheio de tempo teremos somente angolanos a fazer esse tipo de trabalho Isso é que é, de facto, o verdadeiro conteúdo local Quanto é que ficaria uma manutenção? Não vou adiantar, não acho, porque não tenho números Mas, de qualquer maneira, só o fato de demorarmos duas a quatro semanas para o teste de reparação desse equipamento quando só para autorizações para sair da fora do país levavam meses mais o tempo que se fazia para reparar mais o tempo de transportação significa que esse centro é, de facto, um grande ganho para Angola Estava parado quando a máquina fosse? Exatamente, quer dizer, se não tivesse equipamento para substituir de imediato tinha que ficar à espera do equipamento que fosse enviado para fora e só quando regressasse o equipamento era novo instalado e voltava a produzir o poço E os prejuízos? Os prejuízos, quer dizer, são o não produzir, o petróleo que devíamos produzir Existe alguma resistência para os operadores em angolanos? Eu não diria resistência, fazemos um bom trabalho Tanto a Excel, já falei sobre isso com o Sherman da Excel que é um dos grandes incentivadores do conteúdo local o engenheiro Pedro Godinho Já falamos sobre isso, que eles precisam de fazer mais marketing mas também temos responsabilidade com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de definitivamente exigir aos operadores que utilizem o que foi instalado aqui Porque se nós não utilizamos isso, não vamos incentivar outras empresas a fazerem o mesmo a abrirem outro tipo de serviços em Angola Então é importante, é uma missão da Agência fazer com que os operadores de fato utilizem essas instalações Ouvíamos o engenheiro Paulino Jerónimo da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis na entrevista aos jornalistas no final da sua visita ao Centro Tecnológico de Alta Tecnologia de Viana um investimento de 30 milhões de dólares da Aker Solutions Enterprises uma joint venture entre a norueguesa Aker Solutions líder a nível mundial dos serviços de SAPC uma das líderes, claro e também a Prodiamanual Service angolana O presidente da Prodiamanual Service e chairman da Aker Solutions Enterprises o engenheiro Pedro Godinho falou durante o evento e explicou sobre o impacto deste projeto dando também nota que apesar de em Angola ainda não se usar como se esperava este equipamento mas já há a total energia do Congo que já fez uma encomenda e que vai fazer os testes dos seus equipamentos de exploração e produção petrolífera no Congo aqui em Angola no Centro Tecnológico de Viana na primeira Câmara Hiperbárica da África Subsarena ou seja, o primeiro equipamento para testes e manutenção para equipamentos subaquáticos para a produção de petróleo em África na África Subsareana é este portanto, vamos ouvir o chairman da Axel engenheiro Pedro Godinho Nós inauguramos o projeto em novembro do ano passado desde novembro e a perspectiva era exatamente iniciarmos com as atividades mas em função do facto de as empresas até agora estarem pela exportação dos equipamentos e a reparação no exterior porque em Angola existiu sempre uma exceção que permitia que as árvores de Natal fossem instaladas sem serem testadas porque o país não tinha condições para o fazer hoje, por nosso uma realidade temos o projeto prontinho já iniciamos atividades mas não no ritmo que nós gostaríamos que fosse mas de qualquer forma é tudo um processo as coisas começam gradualmente e vamos avançar somos muito mínimos dentro da nossa expectativa há pelo menos oito solicitações em curso mas todo esse processo leva algum tempo porque é necessário fazer a preparação e a criação das condições para podermos desenvolver a atividade mas estamos otimistas porque a presença do responsável máximo da agência cá é um grande incentivo e naturalmente a agência poderá jogar um papel muito importante na sensibilização dos operadores e também os demais players do mercado a utilizarem essa tecnologia Quanto é que fica uma manutenção desse equipamento fora do país? Bem, vamos até fazer contas em relação a isso íamos começar no passado para tirarmos uma árvore de natal que já estava em operação debaixo do mar muitas vezes levam três a quatro meses porque tem que se mobilizar uma sonda a sonda tem que lá ir tem que retirar a árvore de natal e quando se dizemos retirar a árvore de natal quer dizer que fecha essa produção e depois daí mais uma luta para podermos obter as autorizações da AGT para exportação e então uma vez exportada ainda é reparada e depois então entra o processo da importação quer dizer há casos que levaram mais de oito meses e casos que chegaram a um ano é um aspecto muito rápido em termos de aritmética podemos dizer por exemplo um poço que produz três mil barris dia e por exemplo num caso atual que são cem dólares o barril fecha-se esse poço por 365 dias e se fechar esse poço num dia o país perde 300 mil dólares se multiplicarmos isso por 365 são 69 milhões de dólares que o país perde ao pagar nessa mesma árvore de natal e pô-la fora depois do cá é muito mais fácil em quatro semanas um mês dois meses temos a árvore de natal de volta já vê quanto o país não poupa com a utilização dessas competências locais e por outro lado é Angola ter a possibilidade de usar tecnologias de ponta nós estamos a utilizar as mesmas tecnologias que são utilizadas nos Estados Unidos em UK e por outras geografias que é com isso que Angola está a evoluir com este princípio do local content temos que parabenizar a concessionária na altura a ação de Angola e a atual NPG a incentivar os investidores a transferirem essas tecnologias de forma a ver uma transferência de conhecimento tecnologia e oportunidade de negócios nós estamos numa fase de 30 35 queremos atingir 100 trabalhadores 100 trabalhadores e sobretudo como tiveram a oportunidade de ver são jovens jovens engenheiros que vamos para fora para uma formação e agora estão aqui com as competências para poder responder as necessidades da indústria olhando gás este centro fica apenas por Luanda ou pode-se espalhar noutras províncias onde a produção de petróleo é um facto penso que inicialmente o mercado não justifica a existência de mais um centro mas uma boa notícia é que neste momento fomos contactados a total a partir do Congo para vir testar duas árvores de Natal aqui que é com isso dizer que já vamos prestar serviços externos quer dizer que estamos a exportar as nossas competências para outras geografias ouvíamos o chairman da Axel o engenheiro Pedro Godinho durante esta visita do engenheiro Paulino Jerónimo o presidente da agência nacional de petróleo e gás ao Centro Tecnológico da Autoterapia de Viana um investimento de 30 milhões de dólares da Acre Solutions Enterprise que é uma joint venture entre a norueguesa Acre Solutions com 49% e a Prodiaman All Services um investimento de 30 milhões de dólares e é a primeira câmara hiperbárica de África ou seja o primeiro equipamento na África sul-saariana que permite o teste e manutenção de equipamentos subaquáticos para a produção de petróleo que vai poupar de vidas ao país e vai reduzir o tempo das manutenções de mais de 8 meses a apenas 2 a 4 semanas Vamos fazer agora um breve intervalo voltamos já a seguir com a outra atração e é ouvirmos o que disse o Presidente da República João Lourenço no seu discurso de abertura do Congresso e Exposição de Petróleo Africano Cape 8 Vamos ao intervalo voltamos já a seguir A LACO oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira das 10 às 11 horas A Hora da Amcham Angola Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África Sul-saariana Parece efeito estão no país empresas de todos os setores de atividades Uma delas é membro da Amcham a Chevron que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amcham Angola O estabelecimento da Amcham em Angola cria uma oportunidade para fortalecer a U.S. Angola comércio e económico O estabelecimento da Amcham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro Moutu continuam por ser exploradas Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia Estamos confiantes de que os valores metas e objetivos da Amcham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica Falou Judy Moses Diretora-Geral para o Desenvolvimento de Ativos da Chevron Cabral Acompanhe as notícias entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos Voltamos Continua a acompanhar A Hora da Amcham Angola O Magazine dos Negócios entre Angola e os Estados Unidos da América Uma oferta da Amcham Angola Uma afiliada da maior organização de negócios do mundo A Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América E voltamos do intervalo caros ouvintes vamos agora avançar para o que de mais importante se disse na abertura deste magro evento do Congresso e Exposição de Petróleo Africano Cape 8 O Presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço fez um discurso de abertura neste evento que tem como tema Transição Energética Desafios e Oportunidades na Indústria Africana de Petróleo e Gás O Presidente aproveitou a oportunidade para esclarecer sobre a preocupação de Angola e de facto dos países africanos produtores de petróleo e gás sobre o atual esforço para limitar os investimentos do setor petrolífero por causa dos efeitos nas mudanças climáticas O Congresso é organizado pela Organização Africana dos Países Produtores de Petróleo ou AP pelo Governo da República de Angola pela primeira vez e pela Amtrade com o apoio do Ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás de Angola e também da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis O primeiro dia do CAPE-8 começou com a cerimónia de abertura somente para convidados reunindo atores de alto nível dos setores público e privado dos países produtores de petróleo africanos e a nível global continuou com reuniões fechadas lideradas pela OAPP Organização Africana dos Produtores de Petróleo O segundo dia do CAPE-8 continuou com a abertura da exposição e painéis do alto nível durante o Congresso que foi ontem O país-anfetrião Angola tem a atual presidência da OAPP e acolhe a CAPE-8 pela primeira vez apoiada por recursos significativos de petróleo e gás por regulamentação baseada no mercado e pela força motriz por trás de uma transição energética focada em África Angola continua a fazer progresso significativos na melhoria do seu desempenho e no acesso à energia e segurança em África sob a liderança do Ministério dos Escurso Minerais e Petróleo da Empresa Nacional de Petróleo e Gás Sonangol e o Regulador Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis o país está a promover o investimento e o desenvolvimento em muitos aspectos na área de energia até 2022 segundo diz a nota graças aos desenvolvimentos ao montante e a um impulso de gás natural e a eventos energéticos de grande escala Angola estará pronta para entrar numa nova era de sucesso nos hidrocarbonetos sendo um modelo para outros países em África ricos em recursos o congresso CAPE8 será a plataforma ideal para os principais produtores de petróleo e gás da África enfrentarem os desafios acima mencionados gerarem soluções para maximizar os seus recursos de petróleo e de gás vamos ouvir o discurso do Presidente da República durante este evento vamos ouvir na íntegra e voltamos já a seguir foi com grande entusiasmo o interesse que recebi o convite para presidir a cerimónia de abertura oficial do 8º Congresso Exposição Africana de Petróleo e Gás pois reputo de extrema importância a abordagem da problemática relativa ao petróleo e gás em África uma vez que apesar dos esforços em curso para a descarbonização das economias estes recursos energéticos continuarão ainda a desempenhar um papel de destaque na economia mundial e africana nas próximas décadas permitam-me antes de mais desejar boas-vindas a todas as personalidades políticas e aos dignos executivos das companhias petrolíferas nacionais e internacionais que nos honram com as suas presenças e que vão certamente enriquecer a discussão dos temas propostos para o debate o lema escolhido para a oitava edição do congresso e exposição africana de petróleo transição energética desafios e oportunidades da indústria africana de petróleo e gás demonstra mais uma vez a forte intenção dos líderes dos países africanos produtores de petróleo e gás em abordar e deliberar sobre os desafios e as oportunidades da transição energética e o futuro da indústria de petróleo e gás de África face ao COP21 e COP26 Saúdo a decisão do conselho de ministros da APO de realizar a oitava edição do congresso e exposição africano de petróleo e gás CAP8 em Luanda precedido de uma sessão extraordinária do conselho de ministros bem como da primeira reunião do comitê nomeado para elaborar a estratégia de longo prazo da APO e do primeiro fórum dos presidentes dos conselhos de administração das companhias nacionais do petróleo dos países membros da APO a república de Angola deu início em 2018 a um conjunto de reformas no setor petrolífero para melhorar a sua governança transparência e eliminar possíveis conflitos de interesse estas reformas culminaram com a criação da agência nacional de petróleo gás e biocombustíveis ANPG com a função do concessionário nacional a institucionalização do instituto regulador dos derivados do petróleo como órgão regulador dos segmentos do mid e downstream assim como a reestruturação da zona Angola a pé para o seu reposicionamento e foco na cadeia de valor do petróleo e gás natural desde 2016 que a produção petrolífera de Angola tem registrado um declínio acentuado por diversas razões com especial realce para a quase ausência de investimentos na exploração assim para inverter a tendência decrescente da produção o executivo angolano promoveu iniciativas para o relançamento da atividade de exploração petrolífera a melhoria da eficiência operacional e a otimização de custos assim como o fomento do conteúdo local com vista a passar a ser não só exportador do petróleo bruto mas também de produtos refinados o executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção de refinarias do cabine do soio a requalificação da refinaria de Luanda todos projetos em curso e o projeto maior da refinaria do Lubito a iniciar tão cedo quanto possível garantindo no conjunto a refinação de quase 400 mil barris de petróleo bruto dia no futuro ao mesmo tempo o executivo decidiu pelo aumento da capacidade de armazenagem de combustíveis e lubrificantes assim como da rede de postos de abastecimento em todo o país contando com a iniciativa privada para o alcance deste objetivo por outro lado o executivo angolano tomou a decisão de aderir a iniciativa da transparência na indústria extrativa tendo constituído o seu comitê nacional de coordenação como órgão colegial que tem como objetivo a promoção da boa governação e consequentemente melhorar a transparência na gestão das receitas dos recursos minerais no geral e petrolíferos em particular tendo presente as alterações climáticas e a crescente preocupação ambiental e a necessidade da transição energética para uma economia de baixo carbono o executivo angolano tem orientado no sentido de promover uma exploração de recursos energéticos fósseis e gradualmente criar oportunidades para o desenvolvimento e utilização de fontes renováveis de energia como a solar eólica a biomassa e o hidrogênio estando já em curso algumas ações e projetos concretos neste sentido tenho acompanhado com atenção e interesse a evolução da APO que evolui da Associação Africana de Produtores de Petróleo para a Organização enfatizando assim a estrutura orgânica dos membros a missão e visão da organização foram profundamente alterados a fim de prepará-la para os desafios iminentes resultantes da mudança do paradigma global dos combustíveis fósseis para as energias renováveis designado por transição energética o estudo sobre o futuro da indústria do petróleo e gás em África à luz da transição energética revela a existência de uma organização capaz de liderar as transformações da indústria petrolífera africana face à tremenda pressão de poderosos interesses externos para abandonarmos de forma precipitada os combustíveis fósseis O estudo realizado pela organização ilustra os desafios principais que os países africanos produtores de petróleo poderão enfrentar para continuarem a beneficiar dos seus recursos naturais à luz da transição energética global Refiro-me à probabilidade de mais de 125 bilhões de barris de petróleo bruto e mais de 500 trilhões de pés cúbicos de gás de reservas comprovadas no continente ficarem para sempre inexploradas caso não nos mantenhamos unidos e capazes de defender nossos interesses enquanto continente Durante várias décadas os projetos da indústria petrolífera africana nas suas três fases de desenvolvimento eram financiados com recursos exclusivos ao capital estrangeiro situação que se pode alterar como resultado da mudança do paradigma global dos combustíveis fósseis para as energias renováveis se as instituições nas quais confiamos fortemente durante vários anos decidirem acabar com o investimento na principal fonte de receita dos nossos países temos que encontrar em conjunto uma solução interna que nos permita aproveitar os nossos recursos energéticos como a reforma e reestruturação do fundo APA para a cooperação internacional e o trabalho que vem sendo realizado com o Afrexin Bank para a criação de um banco africano de energia historicamente o petróleo e o gás africanos foram explorados e produzidos principalmente para atender a procura externa dos países industrializados da Europa da América e da Ásia correndo hoje o sério risco de ficarmos sem mercado num futuro próximo a nossa realidade demonstra que uma parte significativa de pessoas no continente africano não tem acesso a eletricidade nem a nenhuma outra forma de energia moderna para uso doméstico implicando assim a necessidade da criação do mercado africano capaz de absorver uma fatia maior do petróleo e gás que a África produz a médio e longo prazo os combustíveis fósseis estão condenados a ser banidos definitivamente como uma das medidas para a proteção do ambiente e consequentemente do nosso planeta todos nós estamos obrigados a aderir à necessidade da transição energética para salvarmos o planeta Terra nossa casa comum defendemos contudo a necessidade de essa transição ser um processo gradual e responsável que defende o planeta sem que traga mais fome e miséria aos povos daqueles países que têm na exploração do petróleo e gás sua principal fonte de divisas enquanto acontece o processo de transição energética nossos países devem acelerar a diversificação de suas economias e aproveitar ao máximo as receitas do petróleo para a industrialização do continente sabemos que não é fácil porque temos pouco tempo mas não temos outra escolha se não nos mentalizarmos que por ser necessário tem de ser possível apraz-me saber que está prevista a realização da primeira cimeira de chefes de estado da APO pelo que a República de Angola apoia esta iniciativa por quanto os desafios que a África enfrenta hoje neste domínio devem ser tratados ao mais alto nível político gostaria de exortar os digníssimos ministros e CEOs das empresas nacionais do petróleo e gás e todos os intervenientes na indústria de petróleo e gás dos países membros da APO e observadores a se comprometerem a enfrentar os desafios da indústria no continente ouvíamos o discurso do Presidente da República João Lourenço durante a cerimónia da abertura do Congresso CAPE 8 o Congresso dos Países Africanos Produtores de Petróleo que é organizado pela primeira vez em Angola dizer que em meio ao esforço desse evento das economias envolvidas de direção e descarbonização e políticas de zero carbono as partes interessadas na energia terão a oportunidade de reforçar a questão das cadeias de suprimentos regionais integradas e reunir recursos para alavancar o poder catálico dos hidrocarbonetos de maneira sustentável o principal característica do CAPE 8 é o painel de alto nível que discutirá os desenvolvimentos atuais na indústria global de petróleo e gás destacando as oportunidades e desafios que eles apresentam aos produtores africanos de petróleo e gás o CAPE 8 tem que estar a apresentar a visão de uma seleção de palestrantes famosos que moldarão o futuro cenário da energia em África e além graças ao apoio de inúmeras multinacionais em toda a cadeia de valor de energia e empresas das políferas de petróleo e gás o painel será moderado pelo ministro dos recursos minerais petróleo e gás de Angola engenheiro diamantino Pedro de Azevedo também pelo ministro das minas e hidrocarbonetos da República da Guiné-Equatorial Gabriel Obiango Lima o ministro dos hidrocarbonetos da República Democrática do Congo Botindo Ntubuanga Bruno Jean Richard Itoa ministro de hidrocarbonetos do Congo e Paulino Jerónimo CEO da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis as companhias de petróleo e gás finais dos países estão confirmadas também a Sonangol Presidente da Angola a SNH dos Camarões a SHT do Chad a Petrocy da Costa do Merafim a SNPC do Congo a NNPC da Nigéria a SONIDEP de Níger e a GNPC do Gana Então estas foram as palavras mais importantes do Presidente da República e ficaram também os nossos ouvintes atentos ao que os nossos membros do painel vão analisar esta conferência e o que foi dito pelo Presidente também aqui na segunda semana do próximo mês Por hora vamos a mais um intervalo voltamos já a seguir Estamos a acompanhar a hora da AMSHAM Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas aqui na LAR Do ponto de vista comercial nos últimos anos as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares registrado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares Diante desta situação a AMSHAM pretende contribuir à inversão desta tendência criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis Os momentos difíceis que a nossa economia vive clama por investimentos internos e externos A AMSHAM Angola pretende dar a sua contribuição para a tração dos investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia em um ano criando postos de trabalho transferência de tecnologia know-how e recursos financeiros contribuindo assim no esforço e tânico da sua diversificação Falou Pedro Godinho o presidente da AMSHAM Angola a Câmara de Comércio Americana em Angola Voltamos Continua a acompanhar a hora da AMSHAM Angola O magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América uma oferta da AMSHAM Angola uma afiliada da maior organização de negócios do mundo a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América Muito bem e mais longas vamos aproveitar para um breve resumo daquilo que foi o programa anterior da AMSHAM Angola a hora da AMSHAM Angola José Oliveira há aqui uma lei que vai surgindo nos Estados Unidos volta a ser debatida depois de ter sido rejeitadas algumas vezes e o presidente Biden quer mesmo então mais uma lei contra o PEP e que José Oliveira aqui é muito importante explicar aos nossos ouvintes afinal o que é isto desta lei porque é que se diz que ela é contra o PEP e que impacto poderá ter que novidades temos José Oliveira Os Estados Unidos tem já há uns anos uma lei já foi aprovada duas vezes e foi vetada por dois presidentes foi vetada pelo Obama e foi vetada pelo Bush essa lei chama-se NOPEC NOPEC vem de No Oil Producing Exporting Cartels é uma lei que considera que o PEP é um cartel e que comanda os níveis de produção para elevar os preços do petróleo esta lei quando ela foi lançada pela primeira vez já que estamos no programa da Amesham vale recordar que uma das primeiras reações fortes contra a lei foi da Amesham da Câmara de Comércio americana que disse que isto não tinha justificação e que ia prejudicar enormemente os negócios americanos junto do Médio Oriente como junto dos países produtores e que não havia grande justificação e depois como agora o Senado pegou na lei aparentemente não vi notas se modificou as versões antigas aparentemente não ofensou portanto pegou na lei que estaria porque já tinha sido vetada e aprovou no Comitê claro que agora de ser aprovado no Senado em termos globais plenário tem de passar pelo Congresso não se sabe muito bem como é que vai funcionar mas é verdade que das primeiras duas vezes que esta lei passou e foi parar à mesa do Presidente da República o Congresso o Congresso aprovou a lei e nomeadamente também o Congresso com maioria democrática aprovou a lei a Câmara de Comércio da primeira vez reagiu da segunda também desta vez ainda não houve reação nenhuma mas atenção que esta decisão foi a quinta-feira passada portanto pode ser que esteja para haver alguma reação da Câmara de Comércio ter implicações na retenção de reservas expropriações pela legislação americana completamente os analistas acham que é para atacar a Arábia Saudita que é o país que tem uma capacidade sedentária disponível e talvez os Emiratos também tenham alguma capacidade agora isto na realidade é um pouco hipócrita há dois anos atrás quando foi a crise do Covid quem ajudou rapidamente a estabilizar o mercado petulivo a pedido do Presidente dos Estados Unidos reduzindo as produções drasticamente foi ao PEP ao apoio da Rússia dentro da Associação da OPEP Mais os dois países como a gente se deve lembrar cortaram cada um quase 2 milhões de barris de dia na altura como sempre diz-se que os americanos não podem cortar o que não é verdade porque é anticonstitucional não é verdade os americanos não podem cortar a nível nacional só podem cortar a nível estadual aliás os americanos que o cortaram mantiveram o controle de produção até 1970 desde o princípio do século XX até 1970 através dos organismos estaduais vamos aguardar o assunto degrado eu não vi ainda nenhuma reação da OPEP também ainda não apareceu é possível que apareça mas o que é curioso é que aprovado neste momento quando se sabe que só dois países têm capacidade sedentária não utilizada e que é muito importante para manter o mercado estável apresenta esta lei só o petróleo está muito alto agora o petróleo está muito alto a gente sabe porquê é por causa da guerra e das sanções contra a ruta o petróleo não está muito alto por causa da OPEP ou por causa da OPEP ter cortado produções porque o petróleo estava antes de lembras com a Ucrânia o petróleo não estava ao preço atual e esta lei também não vai fazer baixar o preço do petróleo seja aplicada por muito que fosse a Arábia Saudita a usar parte da sua capacidade sedentária e os Emiratos isso podia cobrir se toda a americana e apoiada pelos europeus de boicote às explotações russas maneira que não sabemos ainda a que estar atento a esta situação que é grave é lamentável e é uma contradição não é com o que se tem passado ao longo dos tempos e nomeadamente como eu expliquei há dois anos a OPEP e a Rússia que estabilizaram um bocado rapidamente os americanos estavam aflitos ou baixa de preços que iria dar cabo e a destruir também a indústria de prolifradores Doutor Chipepe conclusões e recomendações eu recomendaria esforços diplomáticos por parte dos Estados Unidos e de outros países envolvidos no comércio de petróleo concluo também que a nova lei permitiria que funcionários do governo de qualquer país possam ser processados num tribunal dos Estados Unidos por uma atividade que o governo acusador considerasse ofensiva daí que é importante que os nossos legisladores e agora tem aqui um desafio para os nossos advogados a trabalharem no sentido das situações que é onde acontecer no futuro porque vejo que o futuro terá como resultado que as relações internacionais e a diplomacia cessariam ou seja as viagens ao exterior passariam a ser perigosas para qualquer funcionário governamental e qualquer ativo norte-americano em qualquer país inclusive mesmo as bases militares dos Estados Unidos ficariam sob o risco porque essa legislação é contraproducente porque encorajaria neste caso os países produtores de petróleo a simplesmente pararem de vender aos Estados Unidos as informações são da Don Jones uma vez mais recomendo alguma prudência aos diplomatas porque está-se a abrir daqui um precedente perigoso nas relações do comércio internacional do petróleo a nível do mundo Obrigado Dr. Cipepe Engenheiro Pedro Godin conclusões e recomendações? Penso que para termos um mercado já listável é necessário que haja sensibilidade não haja dúvidas que numa fase como essa os países que produzem estão em vantagem mas é uma vantagem aparente porque no fim de tudo os países produtores vão ter que bater a porta aos países consumidores porque eles é que detêm as tecnologias eles é que produzem os equipamentos que esses os países produtores necessitam portanto havendo um equilíbrio que permita pelo menos uma sustentabilidade da economia mundial todos nós ganhamos e então penso que um dos aspectos que é importante reacionar na vida sempre que encurralarmos o nosso próximo como medida de desespero o nosso próximo por uma constante sobrevivência vai encontrar mecanismo para defender-se então essa legislação já há muito estava engavetada e está agora a ser levantada exatamente em função da situação que se está a viver na economia mundial se formos a Europa vamos ver que apesar da contribuição da guerra da Ucrânia que conduziu exatamente essa questão das sanções apesar do Covid hoje vimos que a Covid enquanto estava no seu pico na segunda vaga na Europa estava 80 partindo exatamente de março 37 negativo para 80 quer com isso dizer que não era Covid podia ser um dos fatores mas não era um fator determinante mesmo a guerra na Ucrânia hoje acaba sendo um fator mas não o determinante o determinante aqui é exatamente o binômio procura e oferta quanto mais alto o preço de petróleo estiver mais riscos os países produtores vão assumir porque os países consumidores vão encontrar formas de contornar porque os Estados Unidos tem agora uma inflação acima de 8% o que normal nos Estados Unidos era andar por 2,3% o preço da gasolina foi dado aqui um exemplo o galão na Califórnia andava por 1,50 1,10 chegou aos 5,08 se formos a Europa esse é um problema que todo mundo reclama nós temos aqui o país com o qual nos relacionamos todos os dias que é Portugal o cidadão português está aflito porque a economia está com dificuldades por causa exatamente do elevado preço de petróleo e então quando um grupo de 5, 10 países beneficiam do marçal contra 170 ou 180 países vão ver que os 180 ou 170 vão se juntar e virem exatamente como por instinto de sobrevivência vão se juntar e vão encontrar mecanismos para poderem defender portanto o que se quer é exatamente uma reflexão sobre isso e penso que essa é a melhor altura de Angola repensar em pelo menos suspender a sua participação nesse cartel não há vantagens nenhum até agora temos dificuldades em encontrar e penso que é a altura de pelo menos não deseja sair definitivamente pelo menos suspender porque não queremos numa fase como essa estamos no lado da barricada contra países como Estados Unidos Europa e tudo isso um preço justo 70 dólares 80 dólares seria um preço justo a gás é o que o mundo reclama enquanto o preço do petróleo esteve a 60 70 dólares todo mundo sentiu-se mais ou menos não diria confortável porque a tendência do preço era subir permanentemente mas é um preço mais que se aparenta ser muito mais justo do que os 100 e tal dólares a LACO oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira das 10 às 11 horas a hora da Amcham Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América um breve resumo daquilo que foi o programa anterior da Amcham Angola pronto agora que está a decorrer a Cape 8 vamos deixar vos com uma música angolana vamos deixar Filipe Mookenga com o tema Ndilo Kema para ouvir já a seguir João Costa e Antônio Santos esperem-se regressam na próxima semana até lá forte abraço Sous-titrage Société Radio-Canada Dilo Kema meu amor Dilo Kema meu amor Dilo que é o Rio I love and queen Tu és pra mim o meu grande amor sem fim Dilo que é o Rio I love and queen Tu és pra mim o meu céu azul I don't wanna think what would my life be without your life Sentir, não quero viver, you're the reason of my life I don't wanna think what would my life be without your life Sentir, não quero viver, you're the reason of my life A hora da Amshamangola A hora da Amshamangola, o seu magazine de negócios Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América A Amshamangola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América A maior organização de negócios do mundo Representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países A hora da Amshamangola A hora da Amshamangola Todas as quartas-feiras das 10 às 11 nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial A Câmara de Comercial A Câmara de Comercial A Câmara de Comercial